Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol é um dia de só a seu estádio, hein? Hoje eu vou trazer para vocês mais um superjudo de Palmeiras e Boa, pelo Copa Libertadores da América. E eu quero que o PES 2021 tenha todo o licenciado em calço, áudio supremo e uniforme estão de mérito. No mundo perfeito, que venham muitos gols para coroar esta bela tarde descobrida. Vamos dar a edição para o segundo empolho. Muito obrigado a todos e a todos. Obrigado, meus amigos e amigas. Obrigado, meus empates, meus senadores. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Recuperou a bola de novo. Hum, que passe açucarado. Lá vem ele pela direita. E ele consegue o desarme. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. A batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Acabou com a festa do ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Deve dizer, se saiu bem. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. O lance está parado. Marcada em pedimento. Estava bem ali. Tomou a bola. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Partiu com a bola em direção ao gol. O achito batou. Foi bem. Muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bode, o tempo de bola. Vem a batida. Seria maravilhoso. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte, porque estava mal posicionada. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Lançamento por entre a defesa. Chocou. Meteu uma linda bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um pouco. Chegou e cortou. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Está em boa posição. A batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. E eles ligaram o contra-ataque. Decidiu jogar pela ponta. Levantou bem no meio da área. Teremos arremesso lateral. A bola é para ele. Desarmou o adversário e saiu com ela. E ele chega bem para acabar com o ataque. Ele vai bater no lateral. Ele está tentando achar um espaço. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. Cruzou. Subiu a bola. E tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas errou o alvo. E chegou bem na bola de cabeça. Aqui não entrou. Arrubou o lançamento. E a defesa afasta o pin... A batida! Chutou para longe para arrumar a casa. Passe para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Mateu para frente. Chegou junto. Roubou a bola. Ele prefere recuar a bola. Ele mandou a bola para frente. Bola enfiada pelo meio... Vem a batida! Acabou o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. Vamos para o jogo. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa, muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Metida de bola ali para o companheiro. Ele está buscando o jogo. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Uma boa chance por ali. Uma boa chance por ali. O guachipato colocou o sangue novo em campo. Emendou! Para fora! Ele tinha mais e de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do esporte. Ainda esperando para narrar um golzinho hoje. Zero a zero. Será que ele vai chegar? Chutou! Boa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Jogou na frente para ver o que dá. Meteu a bola para frente. Deixou para trás a defesa. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que ficava acontecendo. O que ficava o goleiro, o que ficava o trago, o que ficava a bola, a namorada. Foi um golaço. Caminho aberto. Vamos a zero. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time e dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e tomam gol na saída no contra-gol? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. O time não perdeu a chance. Fez um a zero. Mandou a bola para o ataque. Vem o passe. A posição é boa. Olha que cruzamento está sendo feito. A defesa conseguiu afastar. Bola enfiada entre a marcação. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Arremesso lateral. Mais um lateral. Chegou cortando na hora. A marca de primeira. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Parece meio tarde, né? Mas para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. A metida de bola para frente. A defesa cortou mais uma vez. Que fase. Ele nem encostou na bola e fez falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Tentou o passe. Tentou o passe. Recebeu a bola. Ele vai bater no lateral. Olha o cruzamento. Lá vem o tiro. Aí ele pensou. Agora eu se consagro. Eu só não vou bater palmas, que é muito chato aqui o microfone. Mas esse lance de sem pulo merecia. Recebeu em boa posição. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é tentar tocar a bola e deixar a batida. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Meteu um bico nela. Lá para frente.